Música Eu sei que ela nunca mais apareceu A minha vida me aprende novamente Eu sei que o tempo não desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Quando a vida volta pelo céu E mexe tanto no presente quanto no ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou o que deixe fazer o mundo do meu coração Música Em falta a sua casa coração Em falta a sua casa coração Em falta a sua casa E eu sei que ela nunca mais apareceu A minha vida, a minha mente novamente Eu sei que eu lembrei quando desapareceu A minha vida muda sempre lentamente Termado a vida volta pelo céu E mexe tanto no presente Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei E não sou me dente, mas tenho o rumo no teu coração E me dá meu amor Embalga sua casa coração E o amor Embalga sua casa coração E o amor Embalga sua casa saia Não vai, não vai Que bota a tua praça e a dor O que você precisa descobrir Que o amor, para a sua casa e a coração Que o amor, para a sua casa e a coração Que o amor Diz, dosta o meu Diz, dosta o meu Diz, dosta o meu Diz, dosta o meu Transcrição e Legendas Pedro Negri